Música Veremos agora como utilizar os comandos de dimensionamento para inserir as cotas necessárias para a correta leitura e fabricação das peças. Após a configuração das cotas, é chegado o momento da inserção das dimensões propriamente dita. Os comandos para dimensionamento ou inserção de cotas no AutoCAD estão localizados em dois locais diferentes. O primeiro é através do menu Dimension, onde aqui nós podemos visualizar todas as ferramentas de dimensionamento e de configuração dessas dimensões existentes no AutoCAD. Já a outra opção é através de uma barra de ferramenta, que por padrão não fica visível na interface do AutoCAD, mas que a qualquer momento podemos adicionar. Para isso, então, clicamos sobre uma barra de ferramentas qualquer com o botão direito do mouse, e no menu que se abre, inserimos a opção Dimension. Então, vejam que aqui nós temos já a nossa barra de ferramentas com todas as ferramentas e opções de configuração existentes nela. Vamos começar inserindo aqui, então, cotas em elementos lineares. Para isso, então, nós temos duas opções, que é a Linear e a Lignet. A Lignet serve para inserir cotas lineares em elementos inclinados, como no caso aqui deste ângulo. Vejam que eu simplesmente ativo a ferramenta, seleciono dois pontos do desenho e posiciono a minha cota na área gráfica e fixo esta posição com um clique com o botão esquerdo do mouse. E aqui eu tenho a minha cota inserida. Vou excluir este dimensionamento, pois não vou utilizá-lo, e vou inserir agora uma dimensão com a ferramenta Linear, que é a que eu vou utilizar aqui. Então, seleciono esta opção, clico em dois pontos de referência e posiciono a minha cota na área gráfica e clico para fixar ela. Veja que agora aqui eu tenho uma dimensão linear. Mas eu também posso, através desta dimensão linear, inserir cotas de diâmetro. Então, eu vou mostrar como eu faço isso agora. Seleciono novamente a opção Linear, defino dois pontos de referência, ajusto a posição, mas antes de fixar, eu digito a letra M e confirmo com um Enter. Veja que eu entrei agora aqui no modo de edição de texto da cota. No meu caso aqui, eu vou inserir uma dimensão, um símbolo, desculpem, de diâmetro. Para isso, eu vou digitar %%c. Veja que assim que eu digito %%c, o símbolo de diâmetro é exibido. E veja que eu posicionei, obviamente, o símbolo de diâmetro na frente da dimensão. Feito esta edição, confirmo com o OK e agora posiciono novamente na área gráfica e clico para fixar. E veja que assim, com esta dimensão Linear, eu consigo definir as dimensões propriamente ditas lineares e dimensões de diâmetro. Vamos agora inserir dimensões em circunferências e arcos. Como vimos anteriormente, nós temos a possibilidade de inserir dimensões de diâmetro utilizando a ferramenta Linear. Mas nós temos também ferramentas próprias para essa finalidade, que é a de dimensionamento de circunferências, arcos, raios, entre outros elementos. Para isso, então, nós vamos utilizar as ferramentas Radius, Jogged e Diâmetro. Vou começar tratando aqui da ferramenta Diâmetro. Vou ativar ela e aqui pede para selecionar um arco ou uma circunferência. Vou selecionar aqui esta circunferência e veja que aqui eu posso posicionar a minha dimensão, clico para fixar e pronto, eu já tenho o meu diâmetro dessa circunferência dimensionado. Vou mostrar agora como eu uso a ferramenta de raio, a Radius. Para isso, então, eu ativo ela. Da mesma forma, vou selecionar aqui um arco, no caso este, e vou posicionar a dimensão. Posicionada corretamente ela no desenho, clico para fixar. Vale lembrar aqui que essas dimensões devem ser posicionadas de forma adequada para que a leitura do desenho no momento da fabricação seja dada de forma mais rápida e correta. Então, continuando aqui essas ferramentas, eu vou falar agora da Jogged. A Jogged é utilizada para dimensionar raios que são muito grandes e que o centro deste raio não fica dentro propriamente do projeto. Vou ativar ele aqui, selecionar o círculo desejado, especificar o centro da circunferência e posicionar a cota no projeto. Defino aqui. Aqui eu não vou conseguir visualizar essa quebra porque eu tenho um raio pequeno de dimensionamento. Mas ele vai criar, como nós podemos ver aqui no ícone do comando, uma linha em zig-zag para definir o centro e o raio desta circunferência. Veremos agora como dimensionar ângulos. Para isso, então, vou dimensionar este ângulo aqui. Mas, antes disso, eu tenho que traçar uma linha para utilizar como referência para a inserção desta cota. Para isso, então, ativo a ferramenta Align, defino um ponto base, ativo o comando Orto e insiro aqui a minha linha de referência. Agora sim, eu posso ativar o comando Angular para dimensionar este ângulo. Com a opção Angular ativa, eu seleciono a linha que eu tracei de referência, a linha da peça propriamente dita e veja que eu já tenho aqui o meu ângulo. Clico para posicionar e veja que aqui está a exibição da dimensão do meu ângulo. Finalizando esta aula, eu vou mostrar para vocês como inserir restrições geométricas, ou melhor, tolerância geométrica no projeto. Para isso, então, vamos utilizar aqui a ferramenta Tolerance. Ao ativar ela, uma caixa de diálogo é exibida onde nós vamos configurar essa tolerância geométrica. Vamos, então, configurar aqui uma tolerância de concentricidade, de diâmetro, com uma variação de 0,002. Feito isso, confirmo com OK e posiciono a minha caixa com a tolerância geométrica no projeto. Vou posicionar aqui, no centro dessa circunferência, desse furo, pois é nesse furo que eu quero essa tolerância. Clico para fixar e pronto. Temos aqui a nossa caixa com a tolerância geométrica de concentricidade com um limite de 0,002 milímetros na furação central desta polia. E assim concluímos esta aula, onde aprendemos a utilizar alguns comandos de dimensionamento no nosso projeto. Aconselho a vocês treinarem esses comandos de dimensionamento para terem mais prática na aplicação deles e explorar todos os recursos, como no caso aqui das dimensões lineares, onde podemos inserir uma dimensão de símbolo de diâmetro, símbolo de grau, até aqui definir a unidade dentro dela, ou ainda, no caso de furações, definir o número de furações que vão ter aquele diâmetro. E assim vai. Durante esse módulo, ainda vamos aprender alguns outros recursos para inserir informações complementares ao projeto.